Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, curiosidade, como vocês viram no título, acabou de ser vazado aí a skin do pé na estrada, beleza? Eu não coloquei na thumb porque tem muita gente aí que não quer saber antes da hora, né? Quer ter a surpresa de olhar no jogo Mas então vamos lá, manos, essa aqui é a skin do pé na estrada Eu achei bem da hora, uma skin bem mais bonita até, na minha opinião, que o visitante, né? E tomara que muita gente use no jogo E, manos, ela é muito parecida até com a skin do presságio, tá ligado? Tem esse capuz, muito louca Vou estar colocando uma nova imagem dela aí na tela para vocês verem como é que ela é, tipo, já com as cores tudo certinho Esse aqui é o modelo mais dentro aqui dos arquivos do jogo, né? E como é que eles sabem que essa é a skin do pé na estrada? Porque é o seguinte, foi vazado também a tela de carregamento aí da semana 7 Lembrando que na temporada passada o visitante apareceu na tela de carregamento da semana 7 E nessa aqui também, como vocês podem ver ali, tem as skins aí do pé na estrada Várias delas para falar a verdade E se vocês pararem para pensar, mano Ah, a tela de carregamento aí da semana 7 Tem um portal ali no motel, tá ligado? Tem um motel ali, os caras estão saindo do portal Parece meio que invadindo, né? O mapa do jogo E agora eu parei para pensar numa coisa Será que quando apareceu os portais no final da temporada passada Na Cidade dos Tomates, lá em Cabana Solitária, no motel Esses locais vão começar a ser modificados agora no fim dessa temporada Porque para quem não sabe, atualizou hoje o jogo E também teve uma mudança na Cidade dos Tomates Na verdade agora, meio que foi modificado tudo por lá Eu vou fazer um vídeo depois mostrando como está esse novo local Será que agora toda semana um desses novos locais serão modificados? Como foi o caso de Cidade dos Tomates Agora vai ser o motel, depois vai ser Cabana Solitária Depois vai ser Boss Gorduroso? Não sei, tá ligado? É só uma teoria mesmo Porque é bem esquisito, né? Digamos que temporada passada apareceu um portal lá Na Cidade dos Tomates E o local modificou agora há pouco E essa tela de carregamento mostra um portal ali no motel Será que agora o motel vai mudar também? Uma coisa bem interessante, né? Mas enfim, a skin no Pai da Estrada é essa aí Mas lembrando que para você pegar ela Você precisa fazer todos os desafios da semana 1 Até a semana 7 E os desafios da semana 7 serão lançados amanhã Então fiquem ligados você que já completou todos Os desafios da semana 1 até a semana 6 Amanhã quando eles forem lançados Você poderá completar todos E assim conseguir a sua skin do Pai na Estrada, beleza? E mano, isso é uma skin bem daorinha Bem bonitinha até Como eu falei, achei bem mais bonito aqui que a skin do Visitante Comente aí embaixo sua opinião a respeito dela Se você esperava mais Ou se você achou ela até, digamos que, acima das suas expectativas Pra falar a verdade, achei ela até bem mais daora do que eu pensava Eu achei que ia ser uma skin bem esquisita, sabe? Porque eu achei que, ah, skin de graça, digamos assim, né? A Epic Games não vai colocar uma skin tão daora Mas é uma skin que eu gostei, mano Pra falar a verdade, gostei bastante E lembrando que nesse patch também foi vazado várias skins E eu vou fazer um vídeo mais tarde falando dessas skins Só que eu não vou falar da skin do Pai na Estrada, tá? Pro pessoal que não quer saber essa skin aqui Mas enfim, comente aí embaixo sua opinião a respeito disso E mande pro seu amigo aí Para ele ficar sabendo também dessa skin Vai ver se ele ficar na animação de pegar ela Assim que os desafios forem lançados amanhã, beleza? Então é isso, mano Valeu, falou, aquele abraço E eu fui!